Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Guararapes, confecções aí, Riachuelo, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses de janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 5,4% de 2.590.000 para 2.729.000, um ganho de 139.423. O lucro bruto subiu 6,3%, lucro operacional cresceu 55,3%, EBITDA subiu 35,8%, EBITDA ajustado subiu 32,9% e o lucro passou aqui de 102.257 para 229.765, um ganho de 127.508 ou 124,7% a mais. Margem bruta subiu 0,52 ponto percentual, margem operacional cresceu 4,58 pontos percentuais, margem EBITDA mais 4,49pp, margem EBITDA ajustado mais 3,93pp e a margem líquida subiu 4,47 pontos percentuais de 3,95% para 8,42%. Ótimos números aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 30% de 2.099 para 2.729.000, um ganho de 630.449. Lucro bruto subiu 29%, lucro operacional saltou aqui de 23.628 para 389.387, um ganho de 365.759 ou 1.547% a mais. EBITDA subiu 206,7%, EBITDA ajustado cresceu 181,6% e saiu de um prejuízo aqui de 70.742,3 T23 para um lucro de 229.765 no 4T23, variação de 300.507. Margem bruta reduziu 0,44 ponto percentual, margem operacional subiu 13,14pp, margem EBITDA subiu 11,55pp, margem EBITDA ajustado cresceu 10,21pp e a margem líquida subiu 11,79pp, passando aqui de menos 3,37% para 8,42%, números muito bons também aqui na base trimestral. Vamos ver aqui os 12 meses então. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 4% de 8,458.000 para 8,795.000, um ganho de 336.723. Lucro bruto subiu 4,5%, lucro operacional cresceu 18,1%, EBITDA subiu 9,4% e o EBITDA ajustado subiu 8,4%. O lucro passou de 51.980 para um prejuízo de 34.260, variação de menos 86.240. Margem bruta subiu 0,28 ponto percentual, margem operacional cresceu 0,58pp, margem EBITDA subiu 0,59pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,48pp e a margem líquida passou de 0,61% para menos 0,39%, variação de menos 1 ponto percentual. Então aqui, apesar da queda aqui no lucro observado, tivemos ganho de receita e aqui na base anual e na base trimestral os números foram excelentes. Então aí talvez uma recuperação da empresa. Vamos ver aqui então alguns indicadores para ver como é que está o valor da ação. Lucro por ação, no caso prejuízo, últimos 12 meses, 7 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 7 reais. Com isso temos um PL negativo aqui, de menos 102, em função aí dos prejuízos. PSR está muito bom aqui, 0,4. PSR abaixo de 1 indica aí potencial de crescimento para as ações, né? Porque as receitas estão excelentes, porém tem que aí converter as receitas em lucro, né? Mas potencial ela tem bastante aí. PVP 0,67 está com desconto aqui, com base no PVP. Valor patrimonial por ação, 10 reais e 46 centavos. Ou seja, estamos pagando 7 reais por uma ação que vale 10,46. Desconto de 33,1%. Aqui PVP 0,67, abaixo de 1 descontado. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 0,7% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido aqui do 3T23 para o 4T23 passou de 4B986.000 para 5B223.000. Capital social realizado permaneceu o mesmo, 3T23 para o 4T23.000, número de ações também permaneceu o mesmo. Valores de mercado 3B494.000, dividendo nos últimos 12 meses 0%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 109.171. A alavancagem aqui, tanto pelo EBITDA quanto pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, está em 1%. Pelo patrimônio líquido está em 20,4%. Aqui, dívida líquida 1,065, patrimônio líquido de 5,223.000. Então a alavancagem aqui está ok pelo patrimônio líquido e aqui pelo EBITDA e EBITDA ajustado. Essa é uma alavancagem relativamente baixa, né? Entre 1 aí, acima de 2 aí é uma alavancagem mais elevada, né? De 1 para 2, a alavancagem média está ok aqui a alavancagem. Embora aí a empresa tem muitos desafios, né? Com a questão aí do resultado financeiro líquido, despesas financeiras. Vamos observar aqui. De 2022 para 2023, aqui na DRE resumida, a receita subiu 4%. Os custos subiram 3,3% de menos 3.537.000 para menos 3.653.000. Um aumento de menos 116.459. Com isso, o lucro bruto fechou com variação positiva de 4,5% ou 220.263 a mais. Despesas vendas gerais administrativas subiram 3,1% de menos 4.652.000 para menos 4.795.000. Um aumento de menos 143.333. Outras receitas operacionais passaram de 93.506 para 82.000. Uma queda de 12,2% ou menos 11.438. Lucro operacional subiu 18,1% de 362.542 para 428.000. Um aumento de 65.492. Até aqui, tudo certo. A empresa está com um bom resultado operacional aqui, ok? Porém, aí, vem agora o resultado financeiro líquido. Despesas financeiras. Ela está consumindo aí todo o resultado operacional da empresa. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras. Passaram aqui em 2022 de menos 406.691 para 2023. 2023 aqui, menos 449.248. Um aumento de menos 42.557 ou 10,5% aí de aumento. Então, é um ponto de atenção aqui, né? Despesas financeiras. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo de menos 44.148 para menos 21.214. Em função aí das altas despesas financeiras, né? Uma redução aí de 51,9% ao 22.934. Estamos vendo um progresso aí realmente. Adicionando imposto de renda e contribuição social. Fechamos aqui 2022 com lucro de 51.980 para um prejuízo de menos 34.260. Observando aqui que foi beneficiado em 2022 com crédito e aqui em 2023 com débito, ok? Menos 13.046 aqui. Imposto de renda e contribuição social. Então, estamos vendo o progresso aí na parte operacional muito bom. Porém, aqui a questão, né? Do resultado financeiro, despesas financeiras é um ponto aí de atenção. Porém, vimos aqui novamente progresso, né? Base aqui anual 4T22 para o 4T23. E aqui também na base trimestral. Com a queda da Selic, isso tende, obviamente, a beneficiar mais também aí o setor, né? Não somente a empresa, mas o setor aí como um todo. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 5,93 com base na cotação R$ 7,03, um ganho de R$ 1,10 ou 18,5% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 4,74 com base na cotação R$ 7,03, um ganho de R$ 2,29 ou 48,3% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 5,99 e fecharam o ano valendo R$ 6,54, um ganho de R$ 0,55 ou 9,2% a mais. Então aqui, observando, ela está acumulando uma alta aqui de 47,9%, ok? Vamos ver aqui então, a receita subiu 4%, lucro bruto subiu 4,5%, lucro operacional cresceu 18,1% e aqui números negativos, embora com progresso. Então aqui, considerando lucro operacional, maior valor aqui, 18,1%, as ações estão com alta de 47,9%, ok? De um ano para cá, de R$ 4,74 para R$ 7,01. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho do ano aqui, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 5,99, basicamente aí, onde estava alguns dias atrás, né? E agora subindo aí com os resultados, o mercado parece que está apreciando aí, gostando dos números. Então ela foi corrigindo aqui, até o mês de março aqui, animando, né? Antecipando aí, já que era da Selic, e aqui, ralezinho de final de ano, movimento do mercado aqui, correção, né? Sempre cuidado aí com estes movimentos aí, de euforia no mercado, né? Porque os resultados bons precisam acompanhar também, né? Porém, volatilidade, né? Volatilidade é boa, o mercado gosta de volatilidade. Até um longo caminho a percorrer aqui, ó. 2021 lá, com a Selic aumentando, estava nos R$ 22,54 ali, e passou a corrigir desde então, né? E não conseguiu ainda, está bem longe, né? De chegar lá, aqui antes da pandemia, lá, bem antes de começar aqui, ó. Finalzinho de janeiro, R$ 30,00, né? Estava bem alto ali. Então vamos ver aqui a passagem dos números aqui, do 4T22 para 1T23. A receita caiu 29,5%, passando de R$ 2.590,000 para R$ 1.827,000, e o lucro de R$ 102.257, para um prejuízo de R$ 175.667,00. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuperou aí, ó, 17,1% a mais de R$ 1.827,000 para R$ 2.138,000. Normal aqui, do 4T para 1T, ter queda de receita, né? Sazonalidade aí, final de ano, natural. Porém aqui, teve prejuízo, né? Então aqui, do 1T23 para o 2T23, passou de R$ 1.827,000 para R$ 2.138,000. E o prejuízo reduziu aqui, de menos R$ 175.667,00 para menos R$ 17.616,00. Do 2T23 para o 3T23, receita caiu 1,8%. O mercado não gosta de queda de receita, né? Passou de R$ 2.138,000 para R$ 2.099,00. E o lucro passou aqui de um prejuízo de R$ 17.616,00 para um prejuízo aí maior, né? R$ 70.742,00 aqui, de prejuízo. Um aumento de R$ 301,6%. E aqui, observamos, 3T23 para o 4T23, progresso aí. Vamos ver então aqui, alguns outros números na base semestral. Sempre importante observar também os semestres. Vamos lá. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 21,8%. Novamente, a questão de sazonalidade, né? Passou de R$ 3.965,00 para R$ 4.829,00. E saiu de um prejuízo aqui de R$ 193.283,00 para um lucro de R$ 159,00, excelente aí. Do 2S22 para 2S23, a receita subiu de R$ 4.568,00 para R$ 4.829,00. E o lucro subiu de R$ 105.735,00 para R$ 159,00, a margem passou de 2,3% para 3,3%. Do 1S22 para 1S23, a receita passou de R$ 3.890,00 para R$ 3.965,00. E o prejuízo aumentou de R$ 153.755,00 para R$ 193.283,00. Aqui, estamos vendo aí, zigue-zague, sazonalidade natural. Porém, aí, progresso, a receita vem ganhando espaço, né? Muito bom. Vamos ver aqui, então, os anos para finalizar esta parte aí, 2021, 22 e 23. De 2020 para 2021, a receita subiu 15,6% de R$ 6.245,00 para R$ 7.221,00. E teve um prejuízo aqui, 2020, pandemia, né? Menos R$ 27.154,00 para R$ 453.128,00 aqui em 2021. Ela vinha bonitinha aí, né? Até a pandemia aqui. De 2021 para 2022, a receita subiu 17,1% de R$ 7.221,00 para R$ 8.458,00. E o lucro caiu de R$ 453.128,00 para R$ 51.980,00. Uma queda de 88,5%. Margem bem magrinha aqui, 0,6%, bem espremida. E aqui, 2022 para 2023, já observamos os números, a receita aí ganhando espaço novamente, né? 4% a mais. Muito bom aí. Bom, números aí em recuperação, né? Indicadores aqui indicam que há um longo caminho pela frente ainda, apesar do progresso. Porém, estamos vendo o progresso, que é o mais importante. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Cairo na hora. Cairo na hora.